Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor! Em domingo, dia 24 de março de 2019, ocorreu na cidade de Soledade a primeira rústica das pedras preciosas. E o canal Corre Professor esteve presente. Corremos a distância de 6 km. Essa foi uma corrida rústica pelas ruas de Soledade e teve distâncias de 3 km e 6 km. O canal Corre Professor esteve presente junto com os amigos e deixo aqui algumas imagens para que vocês possam curtir como foi essa belíssima prova, muito bem organizada. E a cidade de Soledade está de parabéns pela beleza de sua cidade e também pela receptividade a todos os atletas que compareceram. Foram quase 400 atletas concluintes nas provas. Fiquem com as imagens dessa belíssima prova, mas não esqueçam, curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos e assinem o canal. Para que a gente possa continuar fazendo a cobertura das provas da região. Um abraço a todos, bom vídeo e Corre Professor! Corre Professor! Música 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 Música